Ela passou a noite, deu banho, tudo passou no corpinho dela, nas regiões que estavam afetadas. Os caras dormiam a noite inteira, tranquilamente. Então, quer dizer, em dois dias, ela já teve um resultado muito bom, porque já aliviou, já não estavam mais aparecendo aquelas marcas de coceira, né? Até ela tirou uma fotinha, mostrou para mim, na época, mandou mostrar para mim, ó, vovó, toda feliz, né? Aí ela falava para todo mundo que era a pomada milagrosa da vovó. Como é que começou esse seu interesse por plantas medicinais? Procurando tratamento da minha neta, né? Que eu queria ajudar ela de qualquer maneira, porque me dá a frição de ver ela se coçando, aquele bebê, aquela criancinha pequenininha, andando assim, se coçando. Ela que tem dermatite atópica. É. Essa dermatite da sua neta começou com que idade? Ela era bem bebezinha mesmo. Ela está com quantos anos agora? Ela vai fazer oito. É o final desse mês. Sete anos sofrendo com essa dermatite, se coçando. Praticamente. E dermatite atópica é uma doença autoimune, né? A gente está falando de uma doença que envolve o sistema imunológico e que, tecnicamente, é difícil de tratar. Assim, nas juntas dos bracinhos, em volta das pernas. Nas pernas, né? Nas perninhas. Ela faz acompanhamento, né? E trata. Tanto é que a médica dermatologista dela, quando soube que ela estava usando a pomadinha, que eu fiz com óleo medicinal, né? Ah, que legal. Aí, ela falou assim, evita usar o óleo na pele, não sei o quê. Ela melhora quando toma um corticoide, quando ela está muito atacada. O corticoide para uma criança é... Pois é. Mas a pele, assim, geralmente ela fica, sabe? Quando ela fica muito agitada. Eu percebo, assim, quando ela está meio ansiosa. É um fator emocional, né? Eu vejo que ela tem umas crisezinhas de coceira. Ela fez tratamento com águas termais, uns cremes. Ainda usa alguns cremes, né? Ela faz um... Ela usa um pouco a pomadinha. Em outro momento, ela usa o creme. Quais foram as raras, difíceis e complexas plantas que você usou para o tratamento dela? Eu fiz um óleo medicinal de girassol. Então, coloquei erva baleira e folha de goiaba. Fiz o óleo medicinal, né? Goiaba e baleira. É. Aí, coloquei a cera de abelha. Acrescentei umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, que eu gosto muito e acalma. E é ótimo para pele também. E depois, na segunda vez que eu fiz a mesma sequência, eu acrescentei ainda umas gotinhas também de resina de copaíba, que também é um excelente... A copaíba cicatrizante, anti-inflamatória, antibiótico. O que você imaginar essa copaíba faz, gente? Maravilhoso. Foi essa pomadinha difícil. Sensacional. Sensacional. Quando você começou a usar a pomada nela, qual foi o resultado que você alcançou? Pelo que a minha nora fala, porque ela estava na casa dela, né? Ela passou a noite, deu banho, tudo passou no corpinho dela, nas regiões que estavam afetadas. Os caras dormiam a noite inteira, tranquilamente. Então, quer dizer, em dois dias ela já teve um resultado muito bom. Porque já aliviou, já não estava mais aparecendo aquelas marcas de coceira, né? Sim, sim, sim. Até ela tirou uma fotinha, mostrou para mim na época, mandou mostrar para mim. Ah, vovó, toda feliz, né? Aí ela falava para todo mundo que era a pomada milagrosa da vovó. E aquela comichão, a coceira, melhorou também? Melhorou. Uma sensacional. Quer dizer, dois dias de tratamento, uma pomada que você mesma fez. Sim. E você tem uma melhora significativa no quadro dela, depois de tantas tentativas, depois de tantas coisas. Quer dizer, isso é muito bom. Ela continua usando a pomada? Ela continua tendo bons resultados? Continua. Continua. Ela mesma falou para mim, vovó, quando eu estou muito atacada, eu passo essa pomada.